Tem planos que vão além do que você está esperando Deus fazer na tua vida hoje. Então eu queria falar para vocês, levem a sério semana que vem, se você, seja lá por qual motivo, você não pode estar aqui os seis dias, mas jejue na tua casa, ore na tua casa, coloque a tua vida diante do Senhor, esteja aberto para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai estar ministrando, vamos ver se a gente consegue gravar aí todas as ministrações, para depois você ter acesso aí com os irmãos aí do som, e com certeza vai ser bênção na tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Outra coisa irmãos, que eu queria falar para vocês, nós tivemos uma reunião aqui alguns dias atrás, e nós precisamos nos lembrar sempre do porquê que essa igreja começou, qual é o plano que Deus tem para esse ministério, qual é o plano que Deus tem para esta igreja? E se tem um plano que Deus tem para esta igreja, que eu tenho certeza, é que Deus nos chamou, não para ficarmos fechados em quatro paredes, mas Deus nos chamou para sairmos para fora, com evangelismo, com ação social, com atitudes que mostram realmente aquilo que nós crermos, amém? Porque fé sem obras, ela é morta. Então eu queria que vocês estivessem orando, porque há muitos planos, há muitos projetos, há muitos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, e nós vamos viver um a um em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos ver tudo aquilo que Deus nos prometeu se cumprindo, nós vamos ver esta igreja fazendo parte de um movimento que vai trazer mudança para o estado de Pernambuco, e vai trazer mudança para os lugares em que essa igreja estiver colocada em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio que Deus vai nos levar a vivermos um evangelho, não um evangelho de, ô irmãozinho, Deus te abençoe, o irmão morre, está morrendo de fome, vai na unção irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você e o estômago do cara, não, mas nós vamos viver um evangelho diferente, vamos falar, vai na paz e vamos dar comida também, em nome de Jesus, amém? Nós cremos nisso, desde o começo desta igreja, a pastora Rita quando esteve aqui, os primeiros meses desta igreja, trabalhou, abriu uma ONG e tudo mais, está funcionando mais lá em Niterói agora, mas essa semana também a pastora Rita vai estar aqui, Deus tem dado aí grandes visões aí, ideias aí, o pastorelio também, então nós vamos realmente viver aquilo que está no papel, quando você pegar o estatuto da nossa igreja, você lê o estatuto da nossa igreja, tem muita coisa que está lá no papel, e que nós vamos viver isso na prática também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Amém. Amém, eu creio nisso, nós precisamos orar pelas finanças, nós precisamos orar pelas finanças, porque muitas das coisas que nós queremos muitas vezes fazer, ela esbarra no lance grana, porque sem grana você não faz absolutamente nada, você não tem como ficar aqui sem pagar o aluguel, você não tem como ficar em Olinda sem pagar o aluguel, você não tem como fazer absolutamente nada sem honrar com os compromissos e com as necessidades, nós temos tantas coisas que nós queremos fazer, temos o pastor Roseíto que tem um sonho de ir para o sertão, uma série de coisas que nós sonhamos em fazer, mas que muitas vezes nós nos deparamos na questão money, dinheiro, quando nós não temos, não se dá para fazer, e muitas vezes quando chega uma reunião como essa, eu fico pensando assim, fala de oferta ou não fala de oferta? ministra oferta ou não ministra oferta? Ah não, tadinho deles, vai ministrar oferta, amanhã eles já vão na igreja, vão dar oferta de novo, e parece que dá oferta, parece que dá o dízimo, parece que você honrar a igreja, você honrar o ministério que você faz parte, isso é uma coisa pesada, e muitas vezes nós, pastores, ficamos cheios de pudores, para falar a respeito, mas eu me lembro de uma coisa que eu aprendi muito cedo, quando eu era um líder de célula, quando eu era um líder de GCD, que era assim que chamava na igreja que eu pertencia, eu lembro que uma vez eu cheguei para um líder meu e falei assim, mas não vai ministrar oferta na célula, não é o bispo? aí o bispo olhou para a minha cara assim e falou assim, você é abençoado quando você dá oferta? claro que eu sou abençoado, então por que você quer privar as pessoas da tua célula, do teu GCD, de entregar a oferta dela e ser abençoada também? vocês concordam comigo que quando você dá para o Senhor, você é abençoado? é um assunto irmãos, que ele é sério, e muitas vezes nós precisamos levar mais a sério essa questão grana, nós não queremos ser universal, nós não queremos ser essas igrejas que arranca o couro, come a carne, chupa o osso e não sei o quê, rói o osso e ainda tira o osso tudo, nada disso irmãos, mas muitas vezes, grandes bênçãos nós recebemos de Deus, quando nós somos, de alguma forma, movido por Deus a tomar atitudes que normalmente nós não tomamos, é assim ou não é? é, eu estava escutando um pastor americano pregar, e ele estava falando que, que quando nós estamos em um terreno instável, quando você está no duro aqui, no plano, então você exerciza só aqueles músculos que são necessários para você ficar em pé, mas se você ficar em cima daqueles colchões de ar, que você, já foi naqueles balão pula-pula, que você começa a pisar naquele lugar ali, você não está tão instável, você começa a exercitar músculos das suas pernas, até do seu quadril, do seu abdômen, que normalmente você não exercita quando você está num lugar duro, mas quando você está num lugar instável, para você ficar em pé, você começa a ter um exercício, e você começa a ativar músculos, você nem sabe que tinha, e você pode ficar, olha, estou com uma dorzinha aqui, como é que você tinha os músculos, já estava há tanto tempo parado, e aí você ativa ele, e muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por dificuldades financeiras, quando nós passamos por uma época de crise como essa, muitas vezes a tendência nossa é pensar, que eu só vou ser abençoado se eu receber algo, mas eu quero te dizer que nós também somos abençoados, quando nós damos, quando nós entregamos, e nós vamos levantar um clamor agora pelas nossas finanças, nós vamos levantar um clamor pelas finanças da igreja, e nós vamos entregar uma oferta ao Senhor hoje, amém, vamos entregar ao Senhor, se você tem, você entrega, irmão, se você fala, ah, não trouxe nada, não entregue, nem entregue dízimo aqui, principalmente o irmão de Olinda, o dízimo você vai entregar amanhã na igreja, mas se você tem uma oferta para entregar, vamos entregar uma oferta, vamos entregar algo para Deus, falar assim, Senhor, eu estou entregando esta oferta, porque eu creio, Senhor, que a minha oferta vai subir na Tua presença, eu vou entregar esta oferta, Senhor, para declarar no mundo espiritual, que eu creio na Tua provisão, eu creio no milagre de Deus, eu não vou acuar, amém, levanta a Tua mão, você quer o envelope, que a Rúbia vai distribuir, o Pedro vai distribuir, amém, preste atenção no que eu vou te falar, irmãos, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, pegue o envelope, mas pegue o envelope rapidamente, olhe para mim, por favor, o lance é o seguinte, isso é muito sério, às vezes sem perceber, nós vamos sendo dominado por circunstâncias, e as nossas circunstâncias, o momento que nós estamos passando, é que começa a determinar, muitas vezes, as nossas atitudes, está entendendo o que eu estou falando? então vamos dizer assim, você é um empresário, você é um profissional liberal, então você sabe que você precisa investir, para você poder ter o retorno, se você não investir, você não vai ter retorno, mas aí vem aquela fase difícil, aonde você pensa que tudo que você precisa, que a única coisa que você precisa, é vender, é receber, e se a pessoa vende, e não reinveste, porque ela está com medo, de não ter dinheiro para comer, e não sei do que, você entra, você já reparou, farmácia que está quebrando, que está falindo, você entra naquela farmácia, e você vê, é cheio de fralda descartável, que ocupa bastante espaço, para ocupar as prateleiras, e um cantinho ali, que tem uns produtos, você vai em mercado, que está falindo, você vê o que, que o cara já não acredita mais, em comprar, em ter alguma coisa, ele vai se acovardando, e o negócio dele vai minguando, obviamente que isso é muito mais complexo, do que eu estou dizendo aqui, mas a nossa vida, muitas vezes, Deus espera de nós, atitudes de fé, Deus espera de nós, ousadia, Deus espera de nós, que nós, cheguemos na hora das nossas dificuldades, e que nós falemos, eu creio mais em Deus, do que na dificuldade que eu estou passando, porque é isso que traz mudança para a nossa vida, e eu te falo isso irmãos, porque eu vivo isso, eu falo isso, porque eu vivo isso, se eu fosse depender, de ter dinheiro para vir aqui, se eu fosse depender alguma vez, de a igreja do Brasil, fala assim, bispinho, nós compramos a tua passagem, para quando o Senhor quer, eu nunca teria apotado o meu pé aqui, mas eu sei de uma coisa, eu me viro, eu aumento o limite do meu cartão de crédito, eu vou para lá pregar, e não tem problema, eu me viro, porque eu sei, que esta obra, ela é do Senhor, mas eu vou dizer para você, que o diabo muitas vezes não me tenta, não quer me acovardar, muitas vezes, rapaz, da outra vez que você foi, você nem recebeu o reembolso ainda, como que você vai de novo, você está ficando louco, a tua família, mas eu creio em Deus, eu não sou irresponsável, mas eu creio em Deus, quando eu era noivo com a Fabiana, eu estava aqui, eu estava indo para São Paulo, para pedir a mão da Fabiana em casamento, acho que eu já contei essa história, para alguns de vocês, e eu me lembro como se fosse hoje, que no dia, eu ia numa quarta de manhã, quando chegou numa terça, durante o dia, a minha conta, houve um colapso na minha conta, um cheque que eu depositei, voltou sem fundo, uma pessoa que eu depositei, que eu emprestei um cheque, que ia me cobrir, não cobriu, a minha conta ficou devendo quase, irmãos, 8 mil, sei lá quanto, que ficou devendo a minha conta, em 1998, 11 anos atrás, e aí